Em Rio Preto, um atendimento médico virou caso de polícia. Uma paciente diz ter sido abusada pelo médico ginecologista na Unidade Básica de Saúde da Vila Toninho. Quem está por lá é a repórter Joyce Cremonese, que ao vivo tem as informações pra gente. Joyce, um ótimo dia pra você. Secretaria de Saúde, já tomou alguma posição em relação a esse caso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham através do SBT Interior. Bom, Casa Grande, a Secretaria de Saúde informou através de nota que pediu pra que o caso seja investigado de forma rigorosa, né? Já foi feito um boletim de ocorrências, será instaurado o inquérito para investigar o caso. Segundo o boletim de ocorrências, a jovem é uma secretária de 24 anos que veio até esta Unidade Básica de Saúde passar por um médico ginecologista, que também tem 54 anos, Casa Grande. Durante a consulta, ela relatou no boletim de ocorrências que ele teria encostado o órgão genital nela. E, claro, ela questionou o médico e ele disse que ele retribuiu, né, com um sorriso. Então, mediante isso, claro, ela procurou aí a polícia, registrou o boletim de ocorrência e nós vamos acompanhar esse caso, Casa Grande. Obrigada. Obrigada. Obrigado.